Eu tô na estrada pra Orlando, aqui nos Estados Unidos, pra visitar uma inscrita. Mentira! E o melhor de tudo é que ela não sabe disso. Só que antes, a gente vai visitar a casa de alguns youtubers. Eu tenho o endereço aqui da casa que o Edu Copio morava. E eu vou visitar ela hoje, pela primeira vez na minha vida. Eu também pedi o endereço da casa do Flex aqui em Orlando. Junto com a dele, eu vou conseguir a do Resende por tabela, que eles moram pertinho. E ainda tem a do Snigo, que eu sei onde eles moram. E da inscrita, eu sei onde ela mora. Então a gente tem 5 casas pra visitar nesse vídeo. Inclusive, a inscrita é youtuber. Ela tem mais inscritos que nós todos aqui juntos. Então a gente só visitar uma ídolo. Mas enfim, vambora visitar a primeira casa. A gente tá passando aqui na frente de um posto, de um restaurante, em direção à casa do Resende. Que fica no mesmo condomínio que a casa do Flex. A gente vai ver duas casas de uma vez só. Isso aí, enfim. A gente tá 6 minutos no local, então... A gente chegou no condomínio do Resende e do Flex, só que a gente não tá conseguindo entrar, velho. Eu queria muito invadir, só que o Jaleá não deixou. Você tá maluco, irmão? A gente tá nos Estados Unidos, se dá um bom meter aqui. Você gostaria que invadisse o seu condomínio? Lógico. É, só pra ver a casa. Mas não importa. A gente vai tentar falar agora com o interfone aqui e perguntar se a gente consegue... Eu vou falar que a gente tem um amigo aqui, que tem uma casa e tal. Enfim, a gente veio aqui no condomínio, a gente encontrou a brasileira. A gente já morreu. A brasileira liberou aqui pra gente passar. Mano, brasileira é sempre legal, velho. Eu adoro o Brasil. É que ela mora no condomínio, então tipo, agora a gente não invadiu. A gente entrou legalmente. A gente deu uma semi-invadida. Não, a gente entrou legalmente. A casa do Resende é pra ser ali na frente e a do Fletch é mais ou menos ali. Então a gente vai matar duas casas e uma levada. Como é que mata a casa? Não. É uma expressão, virgúria de linguagem. Pode ficar andando, andando aí. Ah, os youtubers tudo gravam. Os moradores, né? Mano, se tudo der certo, essa aqui tem que ser a casa do Resende. Aqui na minha esquerda, eu não vou mostrar ainda. É esse número ali, mãe? Não, não é essa. Ah, olha aquela lá. Nossa. Ah, moleque, estamos na frente. Ah, tem um bicho aqui. Socorro. Acho que cada vez a gente vai dar a troca. Calma a boca, Resende. Oh. Uau, moleques e bonecas. A gente conseguiu encontrar, então, a casona do Resende. Essa aqui é a brincadeira. Eu acho que é um condomínio muito brabo. Vamos morar aqui, Geléia? Irmão, eu tô quase mudando sobre a minha ideia de não querer morar aqui, velho. Creative Spade House? Oh, my name. Seria bravo, hein? Se eu nos vejo, velho. Minha moça, que eu vejo. Eu gosto mais do que o de vocês. Ah, tá, tranquilo. Olha só, esse lugar aqui é muito lindo. Eu não sei se você pode ficar filmando aqui, porque a gente não é daqui do economia. Mas tudo deu certo graças a uma brasileira que a gente encontrou aqui. A gente vê pros Estados Unidos e contra a brasileira. É complicado esse negócio. Agora a gente tem que achar do Flakes, mano. Que é pra lá, pra outra via. Fiori Picadu, a casa do Resende é aquela ali. Vamos comprar? Não, a gente não tem dinheiro pra fazer isso. Ah, a gente pega pra gente. Mas na frente de vocês, exatamente agora, está a casa. E tem eu. Mas atrás de mim tem a casa do Flakes. Flakes Power? Eu sou muito fodeiro. A lenda do fodeiro. Será que ele está ali? Flakes. Eu sou muito fodeiro. Olha esse moleque, mano. Não, eu tenho uma péssima notícia. Essa era a casa do Flakes. Ah, porque agora é nossa, entendeu? Agora é nossa. Os caras pensam igual, mano. Tá maluco. Tira o print e bota no Instagram, vai. Nossa, nova casa aqui no condomínio. Mentira, o Flakes não tem mais essa casa. A gente disse que vendeu. Mas a gente conheceu então a casa do Resende. Ah, bicho. Tá cheio de bicho. Corre, corre, corre. Cheio de bicho na casa do Flakes, mano. Ele não mora aqui, mas os bichos tomaram conta, filho. Agora a gente ainda tem que ir na casa do Educoffee, na casa dos Neagle e também visitar a inscrita lá do outro lado de Orlando. Eu só posso dar uma sugestão pra falar. Vamos comer, gente? Vamos agora. Tô com fogo. Agora é a hora da verdade. A gente tá saindo do condomínio e tem que ver se o portão abre. Se não abre, bate. Se não abre, ferrou, velho. Galera. Oh! O preto e sesamo! É isso, Cadu. Achou que ia ficar preso aqui pra sempre. Tava muito triste, né? Eu tenho que morar na casa do Resende. É, eu juro que eu acho que eu queria muito feliz se a gente tivesse ficado preso aqui pra sempre. Tá maluquinho? Pai, tava com medo de entrar no canal. Nossa, o preto e eles iam prender a gente ali sem atualização. A gente tá aqui agora num posto desses. Muito brabo. Me lembra muito quando eu jogava GTA. GTA Sanandra, GTA V, GTA RP. Todos eles têm esses postos assim no meio das estradas. Tudo bem, tem posto no Brasil, mas não é assim, mano. Ele tem um monte de pessoinha e tal. Inclusive, no meu Instagram eu mostrei que a gente não tem atendente pra abastecer o carro. É a gente mesmo que abastece, mano. E, velho, eu vou andar um pouco nessa direção aqui só pra mostrar pra vocês quão cara de jogo que tem isso aqui, mano. Eu vou virar a câmera agora e olha só o posto aqui. A estrada passando lá, os estacionamentinhos igualzinhos nos jogos, velho. Isso é insano. E agora eu tô entrando na conveniência pra pegar alguma coisa pra comer, que eu tô morrendo de fome. Então, peraí. Meu pai tá fazendo agora um hot dog aqui americano, ó, fi. É um maluco. Pão com salsicha. Só tem pão com salsicha, é isso aí, ó. Não é igual o nosso que tem um monte de coisa, bota batata palha, bota maionese, bota... Não, é com salsicha e acabou. Ah, tem uns negócios aqui. Tem uns negócios da hora, né, mãe? Inclusive, aqui tem uns negócios que eu não sei o que é, acho que é bebidas. E aqui você paga dois dólares pra pegar um copão gigante desse tamanho. Você pode beber essas bebidas infinitamente, irmão. Então, vamos pegar um pouquinho de comida aqui rapidão? Aí, terminou de comer já? Terminei, mano. Pagou? Que isso? O que você comeram? É raspadinha? Não, não é boa. Muito doce, mano. Valor esquisito. Nossa, mano, negócio de estranho. Eu gosto da raspadinha. Você gostou da raspadinha, galera? Não gostei da raspadinha. Não gosto da raspadinha. Não. Eu também achei ruim, mano. Tem pra mim a coquinha gigante aqui, fi. Cara, é muito grande isso, velho. Tá, mas vamos pra casa do próximo youtuber. Tô chegando agora na terceira casa, mais ou menos naquela direção ali. É a casa que o Edu Koffi morava aqui nos Estados Unidos. E, mano, olha esse lugar. Que negócio lindo, maravilhoso. Ali atrás, tipo as árvores bravas. E o sinal não abre, mano. Tá fechado há muito tempo. Bibi! Gabriel, Gabriel, open it, please! Vai abrir agora, ó. Não abriu. Não abriu. Não deu muito certo. Eu só tô com um pequeno medo. Qual? Se isso aqui for um condomínio fechado, eu vou ter que conversar com o Edu e ver se tem alguma forma de entrar. Ou encontrar outro brasileiro na porta, né? Você tá com medo de conversar com o Edu Koffi, velho? Não, tô com medo de perder mais tempo, porque a gente não tem muito tempo. A gente tem que ir pra cá até a escrita. Menos que o almoço, a gente falou que ia estar lá. É verdade, já são quase uma da tarde. Não dá, já são meio-dia ainda. Vocês estão tranquilos. A gente já combinado às 10 horas na casa dela. Já são meio-dia. O Orlando não tem hora, tá tudo bem. Inclusive, ela tá assistindo isso aqui. Vai, põe, põe, põe. Agora... Ô, galera, a gente tem um problemão, hein? Será que importa uma hora aqui? Tenta. Tenta, gente, maluco. Vai, acelera. 100 por hora. Tá ali na frente da casa. Se não abrir, eu vou botar o combustível aqui de fora mesmo. Cara, eu assistia ele quando ele tava nessa casa, velho. Você tá doido? É, eu vou ter que deixar o carro mais aqui pro ladinho e ligar pra ele, mano. O Eduzão passou a senha aqui do condomínio pra nós. Não fala isso. Não fala que a gente tá carinho a par do negócio aqui. Não, que isso, irmão? Agora a gente vai tentar acessar o condomínio aqui. É lá ou é aqui? É essa aqui, por isso que tem hashtag. Tá, hashtag não fala. Calma lá. Let's see if it opens. Fiz um barulhinho não muito legal. Vamos tentar de novo. Será que não quer tentar aqui? E se a gente tentar botar a chave? Que susto, velho. Que susto, um barulho. Ó, vamos ficar aqui em help. Olha aí, eu vou mandar mensagem pro Edu. A gente tentou entrar na casa do Edu Kota, a gente pediu autorização pra ele e tal, a gente liberou e tudo. Só que não foi possível entrar no condomínio, porque não tinha ninguém lá, não tinha porteiro, nem nada. Mas a gente passou na frente e enquanto eu tô falando isso, tá rolando umas imagens da casa deles aí de cima, dos vídeos deles que eu vou pegar. E agora a gente já tá indo em direção à casa dos Neagle, mano. A Neagle House 2.0. Ô, velho, que sonho, mano. Eu assistia muito deles nessa época. Eu também, velho. Eu não sei se é a que eu assistia. Eu imagino que sim, né? Mas... Acho que é uma das maiores, essa. Acho que sim, tá. Não sei, a gente tá chegando ali. Inclusive, a gente já tá aqui há cinco minutos na casa deles. Nossa Senhora, falta muito pouco. Tô intensioso pra ver essa parada, mano. Porque se for realmente a casa que eu via quando criança, tá maluco. E a casa da Brackman, do cofre, infelizmente, não deu pra ver muito certo. Mas como eu já mostrei na tela, velho, a casa dele foi insanamente insana. E, Feu, tá chovendo, mano. Cara, tá chovendo muito. Tomara que, pelo menos, quando a gente chegue lá no Neagle House, seja outro nível e não esteja chovendo. Estamos aqui na frente, atrás da casa dos Neagles. Meu Deus, velho. Que da hora. Era realmente a casa que eu assistia, velho. Tô segundo andar lá. Eles faziam o Bora Bora Flip Challenge do... Jalei, Jalei, eu sou muito fã. Quer saber? Eu vou lá na frente e mostrar pra galera. Pelo amor de Deus. Não, não tenha medo de água, não. Eu vou lá, mano. Eu tô muito ansioso, velho. Muito feliz, é sério. Cara, olha isso, mano. Pra quem é assistir os Neagles? Isso aqui é muito da hora. Tem um restaurante aqui. Eu nem sei se tem gente morando aqui hoje, mas lá não tem, porque tem umas luzes acesas. Olha só, velho. Caracoles. Mano, essa casa tem muita história. Tipo, muita história, outro nível, tá ligado? Isso é muito da hora. Agora eu só preciso que eles cheguem pra me buscar, porque senão eu vou ficar... Levemente encharcado. Eles me viram. Olha, aqui na frente tem uma escola. Tem uma escola exatamente aqui na frente da casa dos Neagles. Eu acho que eu posso morar aqui e estudar aqui, mano. Imagina que legal. Eu não consigo deixar o Brasil, não. A gente tá indo agora pra outra casa dos Neagles, porque aquela ali é a 2.0. E a gente tá indo pra 5.0, que foi a última, né? Isso. É só virar a esquerda agora, né? Tipo assim, 2 minutos de distância. E só de virar um negocinho já chega num lugar de muita mansão, olha isso. Tá chegando, tá chegando. Estamos procurando lá a casita dos Neagles. Olha só, mano. Tem muita casa. Direita. Aqui. Direita. É aqui? É aqui. Nossa senhora, velho. Caracolho. Mas agora a gente já visitou todas as casas de youtubers e falta uma coisa muito importante. Fazer a surpresa pra escrita aqui nos Estados Unidos. Então fique ligado que daqui a gente já vai pra lá e vambora. Provavelmente eu vou botar a mão na câmera e não vou tirar lá porque eu vou esquecer, mas não sei. A gente tá parado no sinal vermelho agora e indo em direção à casa da escrita. A gente finalmente vai fazer essa surpresa pra escrita e a gente tá muito atrasado, mano. Foi muito cansativo visitar todas as casas. Direita, tá muito estiloso aqui. Chama. Chama. Então vambora pra casa da escrita. Ah. Estamos chegando agora pra casa da escrita. Eu acho que é essa aqui, mano. 6366. Fala o número, galera. 6366. Bota o carro do lado, bota o carro do lado, velho. Ela já tá ali, galera. Não tá nervoso, né? Eu tô nervoso, eu não quero que ela não veja. Agora a gente tem que chegar com muita calma e sentar esse barulho, mano. Avisa pro cara doido, que ele tá dormindo. É do lado, direita. Do lado, do lado. Tá do lado? Já estamos sendo filmados ali. De barulho, sem barulho. Vamos, Jale. Vamos, Jale. Ih, acho que deu ruim, galera. Oi. Tudo bom? E aí, tudo bom? Vamos lá esperando. Tudo bom? Tudo bom. Prazer. Tudo bom, prazer. Chegamos aqui, mano. Entra aqui. Eu também tô tremendo, tá? Tá, gente. Imagina. E ela aí, a caduchinha? Felipi. A estate é lá da mão dela, né? Ai, velho. Ai, tadinha. Relaxa. Eu tô sentindo. 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 E aí, gostou? Eu tô muito feliz. Valentina, a gente veio aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui, te vendo, bate aí. Você viu a postagem dele, né? Gente, ela viu tudo no teu short. Aí ela ficou doida. É, então, quase que eu fiz tudo da surpresa da Rafa. Com a minha, cara. Eu filmei. Agora a gente tá vindo aqui no estúdio da Valentina. E aí, Valentina, o que você acha da surpresa? Muito legal, mas eu achei que a gente não me deixasse mais pedido. Ah, que legal. E olha só, estamos aqui no estúdio deles. E, mano, brabo demais. O meu paquizão gigante ali. Não tem gigante, eu sou muito feliz. Ah, pra você é gigante. Pra você é gigante. Pro Cadu também. Eu fiz uma surpresa, mas eu não vou gerar na vida rara. Eu só vou dar ali aqui atrás. Pra ensinar você, porque daí ele ia falar tudo. Olha, galera, eu troco o fundo. Editor, eu troco o fundo aí da Valentina. Bota ela no espaço. E o Felipe tá sem ar. Vai lá, você. Vai lá. Agora sim, editor. Coloca os três aí dentro de... Pra praia. Vamos pra praia, vai. Miami. Eu quero ir pra praia com eles também, galera. Na praia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Passaram um rato boa, galera. Valtou tudo na praia. Calma. Calma. Aí, gente. Eles tão gravando um videozinho agora no estúdio ali. Eu já gravei um video. Vai sair no canal da Valentina. Ah, mas eu tô dando carregado com o monte. Entendeu? Eu tô jogando muito bem. Ele não tá jogando muito bem. Ah, para, Valentina. Eu tô jogando bem assim. Aqui, ó. Meu primeiro vídeo do cara. Conseguindo fazer quase tudo. Olha isso. Olha. A Valentina tá pensando assim. Esse cara joga muito mal, cara. É uma musiqueta de estrelas. Hã? Uma musiqueta de estrelas. Eu também. E agora, mano. Depois do almoço. Depois de conhecer. Depois de pegar surpresa. Para a Valentina. Tô terminando de ouvir os videos ali. Porque eu vou ver a internet dela por alguns segundinhos. Mas estamos indo embora da casa dela. E, mano. O que você achou, Alfredo? Mano, foi mó da hora. Uma experiência sensacional. É isso. Muito obrigado por assistir. E se inscreve. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.